Meu caro irmão, minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria! Neste nosso encontro, durante o mês de Maria, eu quero te convidar a refletirmos hoje sobre a oração mais comum à Nossa Senhora, a oração mais universal para louvarmos a Virgem Maria. Quero te convidar a refletirmos sobre a Ave Maria. Uma boa parte da Ave Maria nós encontramos na Sagrada Escritura, no início do Evangelho de São Lucas. As palavras iniciais da Ave Maria foram pronunciadas, foram ditas pelo Arcanjo São Gabriel e por Santa Isabel. Eu gostaria de te convidar para passarmos um pouco os termos desta oração, para assim saborearmos o alcance que esta oração tem quando dirigida à Nossa Senhora. Nós começamos saudando a Virgem Maria, recordando o seu nome, quando dizemos Ave Maria, e em seguida nós a chamamos de cheia de graça. São as palavras do Arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora, cheia de graça. É bom notar que não está dito no plural, mas dito no singular, cheia de graça. Nossa Senhora não só recebeu algumas graças de Deus, mas ela está repleta da graça de Deus. Ela está repleta do próprio Deus. Nessas palavras cheia de graça, nós vemos uma referência ao privilégio único de Nossa Senhora, a sua Imaculada Conceição. Ela que foi preservada do pecado, aspecto negativo, e ela que foi acumulada, repleta, cheia da graça de Deus. Em seguida dizemos para Nossa Senhora, ainda nas palavras de São Gabriel, o Senhor é convosco. Jesus fala muito no Evangelho sobre a nossa permanência em Deus, a nossa união com Deus. Nosso Senhor usa a comparação do ramo, o ramo de uva preso ao tronco da videira, e diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui na Ave Maria nós temos essa afirmação dita, através de São Gabriel, que Nossa Senhora permanece em Deus. Ela é um ramo fecundo, preso a essa videira, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Mas também, nesta afirmação, nós dizemos que o Senhor é com Nossa Senhora. Ou seja, não só ela está unida a Deus, ela permanece com Deus, mas Deus também permanece com ela. O Senhor está com ela, o Senhor está ao lado de Nossa Senhora, o Senhor está por Maria. Ou seja, Deus se agrada, Deus se alegra com Nossa Senhora. Este é o alcance da palavra estar com Deus. Jesus vai dizer também, claro que aí falando do oposto, Quem não está comigo está contra mim. E Nossa Senhora está com Deus e Deus está com ela. Ela traz em si, e de um modo muito especial, ela traz o próprio Deus em si. Ela é o santuário onde o verbo se fez carne. Depois nós dizemos que Nossa Senhora é bendita entre todas as mulheres. Esta palavra, bendita, em latim se diz benedicta, É uma palavra que tem, em português, mais de uma tradução. Bendita, benedicta, significa falar bem. Por isso quer dizer louvar. Então Nossa Senhora é aquela que merece ser louvada entre todas as mulheres. Entre todas as mulheres significa acima de todas as mulheres. Bendita também significa abençoada. Então Nossa Senhora merece ser louvada mais do que todas as mulheres. E Nossa Senhora foi abençoada, foi amada por Deus de um modo único. E por isso que ela está acima de todas as mulheres. Mas depois nós chegamos ao ponto alto da Ave Maria. Quando nós dizemos para Nossa Senhora, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ou seja, a oração mariana, a Ave Maria, nos conduz a Jesus. O ponto alto da Ave Maria é a palavra Jesus. De modo que nós podemos comparar a Ave Maria com um lindo trono. Um lindo pedestal sobre o qual está Jesus. Toda a grandeza de Nossa Senhora está relacionada com o fato de ela ser a mãe de Jesus. Por isso que nós dizemos que ela é bendita. Que ela merece ser louvada acima de todas as mulheres. Que ela é abençoada, amada por Deus de um modo único. Mas acima dela, muito acima, está Jesus. Que é o fruto bendito de Nossa Senhora. Jesus que foi gerado. Jesus que foi formado pelo Espírito Santo no coração da Virgem Maria. Quando nós rezamos, portanto, a Ave Maria, Nós vamos procurar ter presente o sentido de cada uma dessas palavras que fazem desta oração, uma oração que agrada muito a Nossa Senhora. Quando nós rezamos a Ave Maria, nós recordamos a Nossa Senhora, o mistério da encarnação. Recordamos o seu amor a Jesus. Recordamos o amor que todas as pessoas têm a ela. Por isso Nossa Senhora fica feliz quando nós rezamos a Ave Maria. Quando Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette em Lourdes, Cada vez que Santa Bernadette rezava a Ave Maria, Nossa Senhora sorria para Santa Bernadette. É isso que ela faz quando nós a saudamos. Ela sorri, ela olha para nós e fica feliz e nos abençoa quando nos vê bem dizendo, louvando o seu nome. Salve Maria! Salve Maria!